oi meu nome é bruno e hoje eu vou fazer mais uma série para o canal talvez não sei bem jogo o jogo da base é Faust's Alptraum, jogo lançado para Steam, eu não lembro qual o tipo de RPG maker dele e outros copas, mas vamos lá bem, vamos a algumas especificações, porque eu disse provavelmente uma possível série ou não porque eu não vi direito qual a duração desse jogo, eu não sei se ele vai durar mais de um episódio se sim ou não acontece, e segundo a tradução desse jogo não é oficial, ela foi feita pela Tia Pardy, o jogo é gratuito na Steam mas eu vou deixar na descrição o link do patch de tradução da Tia Pardy, se eu não me engano meu nome, perdoe se eu confundir misericórdia, o som está muito alto para o meu gosto não gosto, o meu som tem que estar mais alto enfim, sem muita enrolação, vamos lá, né vamos lá, acho que... Eita Tornai-me a aparecer entes imaginários que me encheis outrora os olhos visionários poder-vos-ei fixar tenho ainda cora alguma coisa capaz de se render nossa sedução, eu acho horas de oiro e também como elas se escoaram não me que minha nossa senhora que os caras pegaram um pouco de vez na renascença, né de ouvir agora os mesmos bem não sei vibra meu canto agora a ignota multidão cujo aplauso ai de mim me aperta o coração nossa senhora já sinto extreminho o pranto segue ao pranto e o duro coração se esbranda por encanto o que foi torna-se meu cachorro ta começando a nativo por causa de gente na rua obrigado, viu? pronto, você apareceu no vídeo, ta feliz? ta feliz? ta feliz agora, né? o que foi torna-se? o que... meu deus do céu eu não vou tentar entender não só tô lendo aqui o palpável ao nada ao nada a sua essência got got faust eu não sei nada do jogo não, cara eu só vi a tela de tela de título não eu só vi a fotinha da Steam e eu disse é esse eu acho que é o funeral de Enrich Faust apesar de que estava escrito na sepultura nem ela tinha certeza se era o nome verdadeiro dele portanto vamos dizer desta forma hoje hoje é o enterro do papai há mais pessoas do que eu esperava a tia revelou traços de descontentamento sob o véu que sono pensou a garota por que precisamos nos levantar para viver um dia tão triste? conversas permeavam um mar de ternos pretos dos quais ela reconheceu apenas alguns 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 na multidão choraram de desolação que bom que ainda havia quem lamentasse sua morte está na hora de ir? a tia perguntou com um sorriso porque a tia sorria quando ela letidamente não queria fazer isso a menina vocejou e olhou para o tom quase desejando poder trocar de lugar com a pessoa que descansava lá dentro o caixão se fechou com um clique firme como se um pedaço das nuvens de um céu sombrio tivesse batido na parede é esta? não não importa o quão ordenadamente os exuberantes ladridos as vezes estivessem dispostos ainda era possível detectar a passagem do tempo o que foi? a tia se virou confusa a menina não queria entrar a tia sorriu ironicamente como se tivesse lido sua mente se precisa entrar e ver só precisa entrar e ver o que tem lá dentro não se preocupe ela pertence a você agora não você acha que isso me incomodaria? não é isso não é isso que vocês dizem em casa no entanto a garota manteve esses pensamentos para si mesmo não importa espere aí fora então a tia assinou enquanto se virava com desdém a maçaneta a maçaneta girou suavemente que lento entrar não era melhor não era melhor do que ficar lá fora mas ela só queria ir para casa o mais rápido possível qualquer casa serviria tia marte o próprio ar parecia congelar o plano horizontal mal podia ser visto através da névoa que encobria as luzes apagadas na ante ante câmara eu acho no silêncio era como se a poeira levantasse ao menor dos passos ao menor dos passos mas o estranho era que não havia poeira alguma que estranho o as portas estavam trancadas por que a eletricidade deve estar ligada onde está a luz a luz a luz o opa vamos ligar a luz vamos vamos que eu não vou fazer uma merda dessa sozinha ah um gatinho eita gato feio da porra o gatinho lindo ah é só um gato isso foi assustador olhos felinos lançavam o encarar penetrante na penumbra onde o pelo negro como carvão se fundia as sombras ele apagou-se no segundo seguinte ah desapareceu de onde ele veio o gato tinha desaparecido no canto de seus olhos que estranho o caminho vazio se estende ainda mais na escuridão não a tia não poderia ter passado por aqui mas agora eu posso me mexer o livros soluções ou certas consola voltar aperte ao cheiro de para deixar ah eu posso deixar ela cheia não muda muita coisa não viu peraí que agora deve ter bugado a gravação inteira nessa minha brincadeira calma aí pronto voltamos misericórdia eu adoro que eu consigo eu consigo estragar tudo num vídeo ainda né incrível tá vou ver se tá aparentemente ah chocolate aumenta aumenta a área de visão montei uma boa velocidade de caminhada um bom um bom raio de visão de minhas chances de perigo ok então essa é a minha personagem ela é bem rápida hein nossa senhora hein na minha época crianças era um pouco mais sabe rápidas ok eu gostei muito dos traços do jogo a trilha sonora é bem única e os traços também sei lá porque pelo menos metade dos jogos hoje em dia precisam seguir a estética não havia nada um espaço vazio ao seu redor mas nada se revela se revelava o ar morto zumbia violentamente em seus ouvidos não tem como a ti estar aqui um barulho estridente veio da porta de trás dela que diabos não vai ver não não vai ver não criança do cacete escuridão invadiu o lugar porra tinha que ser criança né criança porra este foi o começo do pesadelo uma mancha roxa brilhava estranhamente na ausência de luz como se tivesse sido a açucarada por um nascer olá uou opa bom dia boa noite como posso ajudar a vossa senhoria que aparece do nada o que eu devo a desgraça de conhecerte já que o jogo usa não o linguagem a mais embuscado uma voz penetrante e doce soou enquanto o pedaço roxo o pedaço de roxo saia das profudezas escuras mechas lisas espetadas e despontadas como se esperassem pela paleta de um pintor o proprietário o proprietário delas com o rosto pálido virou-se para cumprimentá-la oi sim oh excelente você me entende a figura branca arroxeada ergueu-se como se subisse uma longa escadaria caraca olha o salto da madame ai que inveja ai eu adoro esse tipo de sapato pena que eu consigo usar esse tipo de sapato nossa deve dar uma dor no pé continua que horas são já é a primavera mangas longas esvoa esvoaçavam em sua visão a maneira como a figura se movia não parecia inteiramente humana quem é você quem é você a porta estava trancada se bem lembra pode fechar a porta ou sair se não quiser nada aqui ele começou a se afastar com um floreio das mangas acompanhado pelo som de cascos de cavalo parecia entendiado mas isso a deixou um pouco desconfortável ela gritou desafiadoramente eu não quero sair essa é a antiga casa da essa é a antiga casa do pai então pera eu estou me confundindo perdão é essa é a antiga casa do pai então ela deveria herdar os adultos já tinham dito isso antes não importava o quão erotante suas expressões fossem eles disseram isso portanto ela não se deixaria ser arrastada para fora da porta não importa o que a figura parou e se virou apesar de estar longe oh ela se arrependeu suas palavras quase imediatamente porque a figura diminuiu a distância entre eles bastante rápido sua expressão não tinha mudado enquanto ela inclinava a cabeça muito muito para cima para encostar o seu para encontrar seu olhar é mesmo? olhos violentamente roxos brilhavam alegremente como se de repente tivessem se lembrado de algo um sorriso extravagante abriu-se abruptamente no rosto do pátano Elisabeth Elisabeth uma voz doce e enjoativa soletrou o nome da garota você voltou? a luz desapareceu de repente como se as piscianas estivessem fechadas então a porta se abriu seu corpo se movia por conta própria desconectado de sua mente confusa Elisabeth subiu os degraus correndo e passou por um batente escuro em volta da teia de aranha refazendo seu caminho original ela não conseguia se lembrar porque os pés aqui porque pôs os pés naquele lugar e uma sensação crescente de repugnância nauseante a impeliu a sair seu coração se acalmou quando ela finalmente chegou ao tapete exuberante enquanto a porta da frente ainda estava aberta oh? hã? o que? não havia nada na parede onde está a porta? ela estava presa pelo estava presa pelo nada que se revelou na sua frente assim como havia acontecido com um gato anteriormente isso não podia estar acontecendo oi oi opa que hã? o que foi? aquela voz nauseante estava começando a escalar irritantemente familiar deixa-me sair ai ela chorou como assim? não existe porta da frente acabei de acabei de entrar pela porta da frente ela retrucou eu não vi isso você me disse para fechar a porta ao sair não me lembre de dizer isso a inquietação que havia desaparecido reapareceu com mais intensidade quase tornando-se tangível terror exaustão ela não queria enfrentar esta última reviravolta de acontecimentos uma forte sensação de cansaço invadiu sua mente e seus olhos começaram a se fechar antes que ela pudesse fazer a pergunta o que foi? ah Elisabeth? como? como você sabia o nome dela? seus olhos se fecharam firmemente antes que ela pudesse fazer a pergunta certo encantarei teus olhos e ouvidos em vez de se trancar triste como um verme que ruem os seus livros venha siga-me monte de ares portanto então para conhecer a vida não partamos então para conhecer a vida e deixe a confusão da filosofia e aparece uma moto no meio da gravação obrigado no meio das duas e meia da manhã beilos la dematio de faust não sei o que é isso não sei que língua é essa peço perdão por não saber Elisabeth abriu os olhos onde eu estou? o pêndulo tic-taqueava impiedosamente no ar vazio como se a se fosse a única coisa viva que restava no mundo ah agora posso continuar? mais ou menos a minha personagem está bem lenta por sinal era um pedaço de chocolate eu peguei um chocolate como ela te dará mais energia sua velocidade e como ela aumentará pode ser usado várias vezes até que o limite máximo seja atingido você não conseguirá pregredir se não puder andar uma chave uma chave a metade da etiqueta que ainda estava nela onde as palavras? corredor direito 1A ok chave do corredor direito reflexo do meu rosto com uma expressão severa ok isso aqui a gente já viu mas enfim eu gostaria de salvar o jogo mas acho que não tem como até então não ok até onde eu entendi eu preciso pegar nossa eu podia jurar que ouviu algum barulho sem lenha venha me encontrar não obrigado havia fósforos em um porta vela um porta vela ah agora a gente está falando a nossa língua os informes aumentarem os focos de visões podem ser usados várias vezes até que o limite máximo seja atingido você será incapaz de pregredir se não puder ver ah obrigado papel e tinta deseja fazer um registro sim cara eu vou deixando esse episódio por aqui que já ficou até que bem longuinho só na razão do início eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe like o que eu sou se gostaram deixe like o que eu sou se gostaram deixe like o que eu não gostou compartilhe para amigos posso gostar do meu conteúdo e se inscreva caso eu queira mais ah cara uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo que agora que eu tenho um tempo para falar é a estética dele com todo respeito a outros jogos mas desculpa mas era meio cansativo ver só traços anime toda hora vamos lá a maia do bus stop the crooked man the sandman paranoia de certa forma mad father missal é the grey guy o universo que conhece não tem muito puxado para mim mas em geral você sempre acaba vendo jogos com traços anime sabe e é chato tipo eu sei que é um design bonito né é bonito de se ver os traços de madfarer mas mas os nervos caramba tem hora que só tem graça só não dá vontade de jogar tá ligado mas as vezes realmente não dá vontade de jogar entende é chato então realmente um jogo que traz um outro tipo de design e ainda com uma trilha sonora mais única é é algo que brilha dos meus olhos de uma forma diferente sabe mas enfim muito obrigado até a próxima e tchau tchau